Flamengo de novo no ataque, vem Diego, faz a fita, vai fazer o golaço! Que golaço! Gol! O do Flamengo! Tira a onda, Diego Ribas! Um golaço! Timão sai jogando errado, Gabriel Arrupace, Arão, pro Lincoln, pro Diego Vinha de trás. Passou por dois, por três, Cássio saiu, ele enrola no canto do goleiro. Técnica, habilidade, calma, precisão e experiência. Diego Ribas amassa a defesa do Corinthians e faz o quinto gol. Goleada do líder do campeonato, o Flamengo passa o carro no Timão. Na Neoquímica Arena, Diego com requintes de crueldade. Cinco para o Mengão, um para o Timão.